Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros por um amigo. A polícia diz que a vítima trocava mensagens com a namorada do suspeito que descobriu e matou o amigo. A vítima foi Fernando de Oliveira Júnior de 15 anos. Ele foi atingido com um tiro no rosto na noite de quarta-feira e faleceu ontem no pronto-socorro João Lúcio. A família do jovem acusa um amigo da vítima, também adolescente, de ser o autor do crime. Ele pegou e chamou o meu irmão para outro local. Não, eu vim embora aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Sendo que eu creio que já era armas. Só que quem estava fora do grupo não percebeu, eram amigos. Andavam com colegas e foi eu creio que ele mostrou a droga com o meu irmão. Foi quando aconteceu isso. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, já identificou o adolescente envolvido no assassinato. A polícia informou que descobriu que o jovem fugiu da capital com a ajuda da mãe. Segundo a família, o suspeito descobriu que Fernando estava trocando mensagens por celular com a namorada dele e armou uma emboscada para matar o amigo enquanto consumiam drogas no bairro Petrópolis. Hoje, no velório de Fernando, familiares pediram justiça. Eu me admiro do mamãe saber disso e mandar dar dinheiro para o filho fugir. Então, a gente só quer que a gente se prenda mesmo e esqueça dessas coisas que não adianta mandar matar ele. E Manaus pode começar o ano de 2018 sem monitoramento de câmeras de segurança. Das 232 câmeras instaladas em toda a capital, apenas 40 funcionam e são ligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPS, por causa de problemas técnicos. De acordo com o representante da empresa responsável pela instalação e manutenção das câmeras, várias áreas de grande movimentação em Manaus estão sem a fiscalização eletrônica, porque a instalação dos softwares não foi concluída devido a problemas operacionais. A Secretaria de Segurança Pública respondeu que as câmeras do CIOPS estão em pleno funcionamento e que não existe nenhum tipo de problema com relação ao vídeo monitoramento da capital. No Amazonas, muita gente já começou as viagens pelos rios para passar a virada do ano perto dos familiares. Mas, como alguns municípios são bem distantes, tem gente que vai passar a virada do ano no meio do rio mesmo. E só vai chegar ao destino em 2018. Em outras cidades brasileiras, hoje, muita gente já pegou a estrada. Mas, como estamos na Amazônia, o porto é que estava bem movimentado. Barcos lotados. O colorido das redes tomava conta das embarcações. Aqui eles dão um jeitinho para se acomodar com as redes e as malas. E, claro, pegar um lugarzinho bom para apreciar a natureza. Carmelino é um desses passageiros. Ele é do município de Humaitá, interior do Amazonas. E há quatro anos não vê a mãe. A finalidade é ver a minha mãe, não é? Passar esse final de ano e o início de ano com ela. Teve gente que pediu até demissão do trabalho para poder conseguir passar o Réveillon com a família. João é de Nhamundá, cidade a 380 quilômetros de Manaus. Ele não vai ao município há 11 anos. O patrão não entendeu, disse que não queria dar conta. Eu disse, não, mas eu quero ir. Eu quero matar a saudade do meu familiar. Eu quero passar. Dividir a felicidade com eles. Alex vai viajar mais de 24 horas de barco. E ele não pensa nem no cansaço. E sim no nervosismo quando chegar a Monte Alegre, no interior do Pará. A expectativa é enorme. Eu espero voltar e topar a minha família com saúde e prestigiar o ano novo. Pois é, a viagem de barco é longa. Mas para alguns passageiros é a única alternativa. Porque em muitas cidades na região só dá para chegar pelo rio. Não, não tem jeito. O meio do transporte mesmo é o barco, né? Demora, mas chega lá. Mas além das cidades distantes do Amazonas, em que a viagem demora cerca de 4 dias, também tem amazonenses indo viajar para outros estados da região amazônica, como Porto Velho, por exemplo. E para chegar lá, a viagem demora quase 5 dias. E isso quer dizer que vai ter gente que vai passar a virar a do ano no barco, no meio do rio. Dona Delma vai viajar sozinha para Porto Velho e só chega na cidade quarta-feira, no dia 2 de janeiro de 2018. Mas ela até gostou da ideia de virar o ano viajando. Já arrumei umas coleguinhas aí, já conversamos, se alegramos aí. Para mim é muita alegria, para mim é muito bom. Os passageiros planejam fazer até uma ceia no dia 31, no meio do rio mesmo. Vai ser bom, ótimo, todo mundo alegre, maravilhoso viajar nesse barco, tem ceia, tem tudo. Uma passagem nos barcos regionais de passageiros custa de 130 a 200 reais. E por aqui não importa o tempo da viagem, podem ser horas ou dias, o que vale é chegar ao destino, matar a saudade e contemplar a paisagem da região. É maravilhoso, né? Viajar de barco sempre eu gostei. Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri